O Internacional não pode reclamar da sorte. Em 200 minutos o Inter não fez um golzinho sequer contra o Belgar. Ah, mas o juiz foi tenencioso. Ah, mas expulsou. Nas duas partidas o Inter jogou com 10 homens. O Mano Menezes disse que eles chutaram uma bola só no final do segundo tempo. Nada serve de consolo. O torcedor está indócil. O torcedor que briga com o Vitão não deve fazer isso. O torcedor não quer mais ver o Edenilson na frente. Tem que ter calma. O Edenilson é patrimônio do Internacional. Tem contrato em vigor. O torcedor quer que o Tyson fique longe do Belaril. Não. O Tyson tem contrato até o final de 2023. Quando vierem os títulos vai diminuir a ira. Agora, também de vez em quando é bom ir ao encontro do que quer o torcedor. O torcedor não quer mais ver o Edenilson batendo pênalti. É muito pesado para ele. Ele tem uma carga. Ele tem uma maneira de bater pênalti que não convence. O Tyson bateu razoavelmente bem o pênalti, mas entrou muito mal no jogo. Eu disse antes da partida e tenho dito nos últimos dias. E reafirmo. Até mesmo o contrato do Mano Menezes tem que ser repensado. Não que ele não deva ficar. Tem que começar por ele em 2023. Agora, tem que saber quanto vale o show. Esperar para ver se vai beliscar uma possibilidade ainda ínfima de título brasileiro. Se vai ficar entre os quatro. Se vai baixar demais, como baixou o Diego Aguirre. Agora é hora de rever muitos pontos. O Inter perdeu dinheiro. De 30, 40 milhões. Perdeu a chance de ganhar esse dinheiro. Com novos sócios, com renda, com premiação de Sul-Americana. Enfim, foi uma noite de horror. Mais uma vez. E tem que ter um custo para muita gente. Não se pode incolumemente passar por eliminação para Globo, para Vitória da Bahia, para Olímpia, para Melgar. E não é que tenha sapo enterrado. E não é que não tenha coisa boa. Tem. O time do Inter é bom. O torcedor tem que ter paciência até o seu limite. Mas tem que compreender que tudo na vida é uma construção. Se virar tudo desconstrução ou descrédito, ou então largar o clube de mão, não é esse o caminho. Foi ruim? Foi péssimo. Foi assustador. Sim. De novo, o Edenilson comprometeu. Ok. O Tyson. Mas o Internacional prossegue. E você vai continuar sendo colorado. Agora, que é duro perder uma classificação para o Melgar. Ah, isso é. Pô, a Pet Care, a maior clínica veterinária da Zona Norte de Porto Alegre, na João Varig 2247. Ativo. Você na maior atividade sempre. 0800-003-1500. Com ativo eu mantenho essa vitalidade. KTO. Aposte para se divertir, aposte para ganhar. KTO.com. Mas pela assessoria. Dr. Milton Matana. Prestando assessoria a mais de 100 municípios Brasil afora. OPEI. Adeus ao aluguel. Prestaçãozinha pequenininha. Você compra apartamento em Porto Alegre, Esteio, Canoas ou Casas em Gravataí. Anote o número aí. 980-488-522. Com saúde, tudo fica mais fácil. Linha de vitaminas Eon Wellness. Na Maxieconômica. Maxieconômica.com. Zé Pneus. Maior revenda Goodyear do sul do Brasil. E tem também suspensão, freios, lubrificantes, filtros. Zé Pneus é a solução. Kia Storik. O primeiro SUV híbrido da Kia. Menos poluente, mais econômico. Ipiranga, 81-13. Ceará, 370. Meu amigo Jefferson Firstenal. Colorado. Vai dormir de cabeça inchada. Mas a vida continua. Não é de graça que o Inter também um dia foi campeão do mundo, bicampeão da Taça Libertadores da América. E está de novo em reconstrução. Eu sei que o torcedor pode reclamar. Mas tem que acreditar. Eu sei. Obrigado.